É um momento que isso é certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que eu não e queira estar perto Eu abri muito tanta coisa por você Jove queira e mais não deu E mesmo assim é claro E todos os que eu não e queira estar perto Cada momento que eu pude te abraçar E a gente fez amor Estava na mão todo o meu pensamento Tchau